Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Daqui a pouco tá começando a live do jogo, mas antes, mais um conteúdo, mais um vídeo agora pra falar de tática. Deu certo contra o Grêmio, resolvi repetir contra o Botafogo, vai que é nosso novo elemento da sorte, um vídeo no dia do jogo pra gente falar sobre alguns detalhes que podem fazer o Atlético ter uma boa vantagem contra esse bom time do Botafogo, né? Contra, querendo ou não, o líder do Campeonato Brasileiro, então cada detalhe é muito importante e eu vou mostrar pra vocês que tem um detalhe na fase ofensiva do Atlético que pode ser muito relevante pro Atlético encontrar uma vantagem e tentar ganhar desse Botafogo. Por que não? Acho que o Atlético vem aumentando o seu nível de atuação jogando fora de casa no Campeonato Brasileiro, nos últimos três jogos, duas vitórias relevantes contra Flamengo e contra Grêmio. Acho que de uma maneira geral o Atlético vem jogando melhor no Campeonato Brasileiro, sempre importante lembrar que nas últimas pontuações o Atlético, nos últimos jogos, nos últimos cinco jogos, o Atlético montou até mais que o líder Botafogo, então acho que a gente chega num bom momento, acho que o time ele joga melhor, o time ele tem mais capacidade de ter a bola, capacidade de incomodar o adversário e querendo ou não, o Botafogo vem de uma vitória contra o América, mas foi um jogo onde o América criou algumas várias situações, o Lucas Perri foi o grande destaque da partida e acho que a gente também pode criar situações contra o Botafogo, mas vem aqui pra acompanhar comigo minha questão de pensamento. O Atlético, ele sempre busca ter vantagens numéricas, tá? É a grande intenção do Atlético ter vantagens numéricas. Vamos partir do princípio, quer tiro de meta pro Atlético, o Bento veio aqui cobrar tiro de meta. Você já consegue pensar numa vantagem num primeiro momento, que seria o Tiquinho e o Eduardo, dois jogadores, pra pressionar três zagueiros do Atlético. Então, supondo, a bola veio aqui no Kaká, o Tiquinho vem pressionar, deixa o Thiago livre. Ah, mas o Tiquinho pressionou, o Eduardo pressionou o Thiago Helena, o Júnior Santos pressionou o Kaique Rocha. Você baixa o coelho? Você tenta concentrar a maior quantidade de jogadores na zona da bola, pra você ter sempre superioridade numérica. Numérica. Mas aí que tá parado. Se o Botafogo, que tem essa característica de subir pressão, ele subir pressão, o que que ele vai gerar? Ele vai gerar um desequilíbrio na faixa central. Se, por exemplo, tiver nesse encaixe aqui, por exemplo, Júnior Santos pescando o esquível, o Vitor Sá pescando o coelho, aí você tem o Tiquinho pescando o apertador da bola, o Eduardo tentando fechar a linha de passe aqui no restante da zaga. O Kaká, ele tem opção da bola longa, ou ele tem opção dessa quebrada de passe, de uma movimentação do Fernandinho, e fazer essa bola chegar aqui, sabe? No Fernandinho. Se a bola chega aqui, o que que gera? Um 4 contra 2. Um 4 contra 2. Se a gente rompe a pressão inicial do Botafogo, a gente gera um 4 contra 2. Porque o Eduardo sempre pressiona muito próximo do Tiquinho, e às vezes nem numa pressão tão alta, mas sempre pressiona numa altura muito próxima, quase formando uma dupla de ataque com o Tiquinho, e você gera os dois volantes do Botafogo na altura dos dois pontes, mas os pontes vão ter que acompanhar os alas. Então, o Vitor Sá e o Júnior Santos, eles vão estar preocupados com o Esquivel e com o Coelho, sabe? Então, o que que sobra? Sobra Marlon Freitas e Tietê. Aí, Marlon Freitas e Tietê. Por exemplo, o Tietê é só pra pegar o Fernandinho, a bola pode chegar nos APL, sabe? Porque o Fernandinho é esse cara que ele consegue jogar com pressão também, ou pelo menos conseguia. Então, mesmo se o Botafogo opta por um bloco mais baixo, levando em consideração que o Botafogo é um clube que ele gosta de atrair o adversário, isso dá mais liberdade pra gente fazer essa bola chegar aos nossos volantes, tá? E, por exemplo, se o Eric busca as costas do Eduardo, que é natural, e o Tiquinho vem pressionar um Fernandinho, mesmo assim, acho que tem uma vantagem, porque você vai ter o Kaká subindo aqui, porque ele não vai estar pressionado, o Kaique subindo aqui. Então, ou você constrói uma vantagem nessa primeira linha, que te dá uma segurança pra você ficar tocando bola até conseguir um espaço, ou te dá uma segurança, ou te dá uma vantagem na segunda zona. E eu acho que é esse 4 contra 2 que o Atlético tem que buscar, sabe? Por quê? Porque é onde tem mais talento no time. Se o Atlético consegue botar a bola nessa zona, ele vai pegar os 3 caras mais talentosos da equipe, em vantagem numérica, jogadores que se conectam muito bem, jogadores que tem capacidade de rotação, e pode botar o Botafogo numa situação complicada, porque até por tudo que o Botafogo fez no campeonato, jogar contra o Botafogo no Nilton Santos, também significa times com certo receio. Se o Atlético conseguir fazer o que ele fez contra o Grêmio, de ficar com a bola, até mesmo pra se defender, porque pra muitos times ter a bola é um argumento, é uma tentativa de defesa, eu acho que o Atlético pode surpreender o Botafogo, sabe? Acho que o Atlético pode criar uma questão no Botafogo de, cara, a gente não tá conseguindo tirar a bola dos caras pra contra-atacar. E até, se você tem uma linha alta, o que que é o ideal? Cara, sufocar. Por exemplo, Zapeli perdeu a bola aqui pro Tieti. Você tenta pressionar o mais alto possível pra fazer a falta. A falta no momento inicial da jogada é muito importante e acho que é algo que o Atlético peca demais. Saber matar a jogada na hora certa. Saber frear a jogada na hora certa. Acho que é até pela característica do meio campo com o Fernandinho, com o Zapeli, com o Vitor Bueno, sabe? Então, assim, acho que o Botafogo, por exemplo, ele tem uma vantagem pelo lado do campo, já que a gente só tem um ala, o Botafogo tem um lateral e tem ponta. Então, acho que, por exemplo, se gera essa vantagem, em muitos momentos o Marçal vai ser esse cara pra vir buscar aqui o Zapeli, mas o Cuide pode encontrar uma diagonal também, sabe? No lado que tá a bola, você pode ter o zagueiro avançando, obrigando esse ponta vir e o lateral ficar no seu ala. Pode ser isso, o que te daria liberdade. Então, quanto mais o Atlético ocupar o campo do Botafogo, mais o Atlético gera preocupações ao Botafogo, sabe? E mais o Atlético, que hoje é um time que se dá mais positivamente com a bola, ele pode fazer essa bola chegar numa zona de perigo. E qual é a zona de perigo do Atlético? Vou até mudar de cor aqui pra marcar. Eu acho que é essa zona aqui. E eu acho que é essa zona aqui, onde tem Zapeli, Pablo e o Bueno. O Bueno é um dos jogadores que mais cria chance no campeonato. A gente tá conseguindo constatar o talento do Zapeli, e querendo ou não, o Pablo é o nosso atacante. Então, o nosso desafio, desde a saída de bola, é se posicionar suficientemente, ir ganhando o campo e superando as barreiras de pressão do Botafogo, pra se posicionar no campo de ataque do Botafogo, no campo de defesa do Botafogo. Se a gente ficar esperando, o ritmo dos caras é muito forte. O ritmo dos caras é muito forte. Então, a gente tem que quebrar ritmo. Durante muito tempo, nossa intenção de quebrar ritmo, com o Escolar e com o Turra, era fazendo falta, era um jogo mais truncado. Com o Wesley, eu já acho diferente. Com o Wesley, eu acho que é tentando ficar com a bola. E, cara, de verdade, eu acho que poucos times no Brasil têm a qualidade dos dois meios que a gente tem. Poucos times no Brasil têm Vitor Buenis a pele. Acho o nosso meio muito bom. Eu acho o nosso meio muito foda. Se todo mundo estiver jogando bem, o que vem sendo algo até difícil, mas se todo mundo estiver jogando bem, a gente cresce muito, cara. A gente cresce muito. Eu acho o meio do Atlético melhor que o meio do Botafogo. Eu acho, por exemplo, o Eduardo faz um grande campeonato. O Campeonato Buenis é melhor. A gente está falando do segundo, cara, que mais quer a chance de gol no campeonato. O Zappelli, ele chega para somar demais. Demais. Nossa dupla de volantes é de um alto nível muito forte. E eu já tinha falado contra o Grêmio que eu achava que o diferencial seria o meio campo do Atlético ser melhor que o meio campo do Grêmio. E contra o Botafogo, eu vejo o nosso meio campo sendo esse setor protagonista, novamente, esse setor que pode fazer a diferença. Beleza, pessoal? Tamo junto, é nóis. Forte abraço. Brigadíssimo pela moral de sempre. Daqui a pouco está começando a live do jogo. Espero que tenham gostado da análise tática. Forte abraço. Valeu, 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 valeu. Valeu, valeu.